O Trey 2.0 atualizou e agora ele tem uma integração nativa com o Supabase, facilitando o nosso trabalho com o banco de dados. Eu sou o André Roder e eu te ensino a fazer aplicativos, SaaS, agentes de IA, tudo com inteligência artificial e sem você precisar saber programação. Então vamos ali para a tela do meu computador que eu vou mostrar como que está funcionando essa integração com o Supabase. Bom, aqui você pode ver na documentação do Trey, suporte a serviços de back-end pelo Solo Builder. Esse modo Solo, se você ainda não conseguiu, eu recomendo que você fique de olho nas redes sociais do Trey ou no site oficial, que eles estão liberando várias chaves de acesso e com certeza você vai conseguir que eles estão liberando bastante. Então aqui, conexão suportada com projetos do Supabase e tornando o gerenciamento de usuários e dados mais conveniente. Eles também adicionaram recurso de lista de tarefas, para que você possa ver tudo o que a inteligência artificial está fazendo e o progresso de cada tarefa, para que ela não se perca e para que a gente tenha mais controle do que está acontecendo no nosso projeto. Então vamos aqui para o Trey. Eu vou mostrar que aqui em cima tem uma nova aba chamada Integrations. Aqui é onde fica a conexão com o Supabase. Então como você pode ver, ele não tem nenhum projeto. Eu posso vir aqui, criar projeto. Eu aperto aqui, ele vai abrir uma nova aba lá no Supabase. Se você ainda não tiver conectado o Supabase, quando você vier aqui nessa aba, vai ter um botão de conectar. Ele vai te levar lá para a conta do Supabase. E aí é só você logar na sua conta ou criar uma e ele já vai aparecer aqui. Então aqui, o novo projeto que eu vou criar de teste vai ser um site de loja de bolos, onde o catálogo vai estar conectado aqui com o Supabase. Então eu vou colocar aqui site bolo, é o nome do projeto. Aqui a gente coloca uma senha para o projeto. E aqui na região, a gente vai colocar Brasil. E aí é só a gente vir aqui, criar novo projeto. Pronto. Aqui está o projeto, site bolo. É só a gente voltar aqui para o Trey. O projeto já vai estar aqui. É só a gente vir em conectar. E pronto. O projeto já está conectado. A gente pode desconectar aqui se a gente quiser. Então agora o que eu vou fazer aqui vai ser colocar esse prompt. Crie um site de loja de bolos usando o Nuxt, que é a linguagem de programação do JavaScript. Vai ter a página inicial, o catálogo de quatro tipos de bolos, exibindo o nome, a imagem, a descrição, o preço. Vai ter um botão de compra. Aí aqui eu deixei claro para ele que vai ter a integração automática com o Supabase. Então ele vai criar as tabelas e tudo mais. Aí aqui o carrinho de compra, a estrutura do projeto. E aí a gente vem nesse botão e envia para ele o prompt. Agora ele vai analisar. Primeiro ele vai criar uma documentação completa. Antes de fazer a implementação, vou analisar o projeto atual e criar um site de loja de bolos usando o Nuxt. O projeto está vazio, então eu preciso criar a documentação primeiro. Então aqui a gente pode ver que ele já está começando a criar a estrutura do projeto. Página inicial, visualizar catálogo, adicionar ao carrinho. Isso daqui é uma estrutura muito robusta. Eu gosto muito do Tray. Para quem está começando no Vibe Coding, eu recomendo que use o Tray. Porque além dele criar essa estrutura completa, ele também tem um preço muito bom em comparação aos concorrentes. Aqui a tecnologia que ele vai usar no front-end e no back-end. Ele vai fazer as tabelas SQL para poder conectar lá no Supabase. Aí aqui ele está mostrando a estrutura dos componentes. Criei a documentação completa para o site de bolos. Fez o PRD, que é o nome dessa documentação, as funcionalidades. Ele descreve aqui e aí vai aparecer esse botão para a gente começar a construção. Primeiro ele faz toda a estrutura, depois ele começa a construir. Então vamos clicar nesse botão aqui. Agora eu vou implementar o site da loja de bolos completo. Depois criar a estrutura de componentes, páginas e integração com o Supabase conforme especificado na arquitetura. Bom, aqui ele instalou o Nuxt, que é o que a gente vai usar para construir o projeto. Aqui ele está instalando todas as dependências, tudo o que vai ser necessário para o projeto. Quando tem algum erro, ele detecta automaticamente e ele mesmo arruma o erro. Então como a gente pode ver aqui, ele instalou as dependências do projeto, PNPM. Agora ele está dizendo aqui que vai implementar todo o código baseado na documentação. Aqui a gente pode ver aquela lista de tarefas, que é a nova atualização. Então ele fez essa lista de tarefas com tudo o que ele vai precisar fazer. Então ele faz essa e depois ele vai passando para as próximas. Agora ele está verificando a estrutura do projeto para ele começar a implementação. E aqui parece que ele já iniciou essa implementação. Então ele está configurando a integração com o Supabase primeiro. Aqui a gente pode ver que ele já está escrevendo o código. Então aqui do lado ele já fez todas as instalações. E aqui ele começou a escrever o código do Supabase. Então aqui ele fez o SQL para criar as tabelas diretamente lá no Supabase. É só eu dar um run. Agora ele está verificando se as tabelas foram criadas. Vamos lá no Supabase para ver se já modificou alguma coisa aqui. Vamos ver em tabelas aqui. Aqui ele criou. Parece que é alguma coisa aqui. Bolos. E olha aqui que legal. Ele criou automaticamente a tabela. Bolo de chocolate, morango, red velvet, cenoura. E aqui ele fez uma descrição. Colocou o preço. Aqui ele buscou uma imagem e colocou a imagem aqui também. Então muito interessante. Ele criou automaticamente. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Só coloquei um prompt. Ele gerou uma documentação muito completa. Foi lá. Fez as tabelas. E agora ele vai implementar tudo. E fazer o front-end. Então se você não sabe programação. Mas aprende a direcionar a inteligência artificial nessa estrutura aqui. Você consegue fazer projetos muito bons. Muito robustos. Sem precisar entender o código em si. Claro que se você for programador. Entender do código vai ficar muito mais fácil para você. Mas só com essa estrutura toda. Coisa que em ferramentas de navegador como o Lovable. Isso não é possível. Porque lá não tem toda essa estrutura. A gente tem que pensar a estrutura. A gente tem que criar a documentação. Tem que guiar ele em muita coisa. E aqui não. Aqui a gente já consegue. Ele mesmo cria essa documentação bem estruturada. E é claro que a gente vai moldando conforme a gente quer. Da forma que a gente quer construir o nosso projeto. Então aqui você pode ver que ele já completou várias tarefas da lista. Então ele vai colocando aqui como completas. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Porque a gente consegue ter um controle. Saber o que ele está fazendo. Saber quanto falta para terminar. Então eu vou dar uma pausa aqui. E daqui a pouco eu já volto mostrando o front-end. Como ficou o visual da nossa aplicação. E como que ele vai montar esse site. Bom pessoal. Ele já está quase terminando aqui. Ele encontrou alguns erros pelo caminho. Mas ele mesmo consertou. Então vamos ver o que ele vai entregar para a gente. Lembrando que não pedi para ele fazer um design bonito. Muito detalhado. É mais para a gente ver o funcionamento do sistema em si. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês. Como que a gente pode deixar o design do aplicativo. Do site. De uma forma muito profissional. Elegante. Moderno. Olha aqui. Ele acabou de criar aqui o sistema para a gente. Então muito legal. Olha ele. Receitas artesanais. Sempre frescos. Entrega rápida. Aí aqui. Ele fez um teste de renderização. Acho que ele está colocando o teste aqui dentro. Então ele ainda está trabalhando aqui do lado. Mas o catálogo. Ele fez aqueles bolos que ele colocou lá no Supabase. Então bolos de chocolate. Morango. Red Velvet. Cenoura. Colocou aqui. Os mesmos preços. Que estão lá. Olha. Se a gente for ver aqui. Os mesmos nomes. E os mesmos preços. Então ele colocou aqui. Olha o carrinho. Ele fez aqui um sistema de colocar o carrinho. Então deixa eu ver. Vou por aqui comprar. Olha que legal. Ele vem aqui para o carrinho. Deixa eu ver isso aqui. Ele está fazendo o teste. Porque ele tinha encontrado um erro. Onde não aparecia o catálogo. Então eu mandei um print para ele. Falei para ele consertar isso. E aí. Agora ele está fazendo o teste do carregamento. Então agora ele jogou de volta aqui. Então ele fez essa página inicial. Essa parte aqui do sobre e do contato não tem nada. Porque eu não pedi para fazer nada ali. Mas aqui tem o catálogo. Então eu vou colocar aqui esse bolo. No carrinho. Olha. Ele vai somando aqui. Dá para aumentar a quantidade. O preço também. Vai modificando aqui. Dá para apagar. Muito legal. Está funcionando. A integração com o Superbase está funcionando. Só esse design. Como eu falei para vocês. Ele não é muito bonito. Mas tem como a gente fazer um design muito profissional. Muito bonito. E nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês. Como que a gente pode deixar esse design aqui impecável. Para que não pareça que foi feito por inteligência artificial. Então é só você se inscrever no canal. Ativar o sininho. Que você vai receber esses vídeos. E aqui ele está dizendo que fez as correções. Implementou. Resolveu o problema da renderização. Mostrou aqui todos os resultados. Como você pode ver aqui. Ele descobriu a causa do problema também. Mostrou qual que é a solução. Deu o resultado. Então é isso. Ele criou aqui o nosso sisteminha. Não ficou bonito. Porque o objetivo não era ficar bonito. Então a gente vai criar um aplicativo em que ele fique muito bonito. Mas também tenha uma boa funcionalidade. E aqui parece que o principal que era para testar a conexão com o Supabase. Parece que isso está funcionando. Então é isso galera. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova integração com o Supabase. Isso vai facilitar muito os nossos projetos. E aguardem até os próximos vídeos. Valeu galera. Até a próxima.